Fala galera, beleza? Que é o Vlad Boaz falando e hoje trazendo uma novidade fantástica Eu gosto dessas coisas que eu vou trazer hoje, eu adoro essas coisas Que é o que? Eu vou fazer hoje aqui uma... Não é disputa não, porque dois pedais fantásticos São dois pedais na minha concepção Fantástico, muito fantástico mesmo E fantástico com força, mas com muita força E é o pedal Maquina da Santoni E o pedal Boaz da DMT Eles são praticamente, na minha opinião, para esse mesmo pedal A diferença deles é o seguinte O médio do Maquina é mais aberto E o médio do Boaz é mais esculpido E o Santoni, ele fabricou no Maquina O agudo e o grave separado E o Fabio da DMT, ele fabricou o agudo e grave no Tony Como de costume, qualquer outro pedal Então hoje nós vamos pôr para quebrar esse negócio Hoje vai ser legal E você fala assim, e agora? E agora? Qual dos dois pedais eu vou comprar, dependendo do que você faz aí para mim? Enfim, você vê qual que você se caracteriza melhor e compra São dois pedais de altíssima qualidade Independente de qualquer coisa É, os pedais Entendeu? Pedal Boaz, para mim, falar para você Na minha concepção, é um dos melhores pedais que eu já testei Em matéria de drive e menos drive, né? E o Maquina chegou Ele chegou, ele chegou chegando, cara Ele chegou junto e falou assim Nós estamos juntos aqui, vamos andar juntinho Dá a mão para mim Saiu os dois e mandaram para mim aqui Os dois é fantástico Então vamos lá Vamos para a briga? Vamos ver aqui, ó Timbre limpo É limpo mesmo Só tem um tiquinho de reverb, mais nada Então nós vamos começar aqui com os dois Fechados drive Então Começando com o Boaz, né? É o seguinte, galera Eu não vou ficar falando quem é quem agora Eu vou deixar na descrição do vídeo Por quê? Porque eu sou um cara que eu critico demais Quando você vê um vídeo E o cara fala assim, ó Agora é tal Agora é tal Que ele apertou Bacana Agora é tal de novo Eu já perco a sensibilidade do primeiro Porque eu gosto de você escutar assim, ó PAM E PAM Logo em seguida o outro Para você ter Literalmente sentir a diferença Que quando a pessoa fala Já entrou outra frequência nos seus ouvidos Então eu não vou falar nada Eu vou deixar escrito na descrição do vídeo Quem é quem É apesar que vocês vão estar vendo aí no vídeo Dos pedais Quem está acionado e quem não está Vamos lá O que é que você vai falar Vou deixar o drive aqui agora em 9 horas. Meio dia. 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 Aqui é o seguinte galera. Você pode até falar assim. Pô, o boss tem mais ganho. Sim, porque o boss ele é um pedal só. E no ganho dele ele é um pedal só. Então ele já vai até o ganho máximo. O maquina ele tem o High Gain. Então para ele acompanhar o Buossi, o Buossi no meio dia na realidade, ele é como se estivesse numa quina no talo, no low. Vou mostrar pra vocês Vira aí? Aí agora pra acompanhar o Boosa Aí você teria que colocar a chavinha No high gain E aí sim Vamos colocar no talo tudo E vamos ver o que dá E aí 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 O Boosa Sobressai O Boosa Eu acho que ele já fica melhor Outro por causa dos mede tão agressivo Que ele dá aquela Né Aquela espancada seca E aí 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 a bomba, que nem aproveitar que tá no coisa que você menos vira aí, vou colocar um deleizinho pra ficar mais bonita e vocês vão analisar melhor galera, lembrando que isso é eu e gosto é pessoal, tá? isso é meu gosto e aí Legal, lembrando que o sustain do Makina é muito agressivo, é um dos pedaços que eu mais vi sustain na minha vida, ele sustenta mesmo, ele tem muito sustain, a ponto de, se você ficar muito próximo da caixa, ele dá até muita microfonia, tem que sair um pouco dela, para fugir das microfonias, e aí o bacana é que ele dá aquelas microfonias espontâneas, à vontade, aquelas bacanas que o Joe Satriani costuma fazer, então isso ele tem bacana mesmo, os dois tem bastante sustain, mas o Makina tem um pouco mais, então vamos lá no login, que é o que eu falei para vocês, é o que normalmente eu uso, Lembrando que eu falei o que? Na realidade, a equalização que tiver, a equalização, perdão não, o ganho que tiver no Makina, você tem que colocar na metade do Buose para dar o mesmo, os mesmos timbres, tá? Ainda não, o ganho que tiver no Makina, você tem que colocar na metade do Buose para o mesmo, os mesmos, Amém. 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 Beleza, galera? E aí, no low, os dois pedais ficam fantásticos. Aí a gente fala assim, Vlad, mas eu gosto de médio. Aí você fica com uma quina low. No low, aí uma quina sobressai. Ah, Vlad, eu não gosto de tanto médio assim não. Aí você pega o pedal buose, que aí você vai sobressair. E aí, Vlad, qual dos dois que eu compro? Aí você assiste o review inteiro e decide você. Eu não tenho como decidir por você. Beleza, galera? Aí tá o pedal. Vou falar uma coisa pra você. É muito bom o pedal. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Então qualquer um dos dois são fantásticos. E o que eu fico muito feliz que é dois pedais fantásticos com muita força brasileiro. E eu fico feliz por isso. Beleza, galera? Se gostou desse review aí, ó. Compartilha na sua rede social. Ajuda o canal. Se inscreva no canal pra você que tá assistindo a primeira vez. Eu tenho aproximadamente aí mais de 150 vídeos de review. que você possa assistir com vários pedais, várias coisas. E aqui o canal é sério. Coisa séria. Entendeu? Aí você fala assim, Pô, Vlad, por que você não fez? Muitas vezes tem uns pedais que eu não fiz. Porque eu vi que os pedais não são legais. E aí, o canal não foi feito pra defamar. O canal foi feito pra falar o que é bom. Não pra defamar. Legal? Então compartilha aí. Se inscreva no canal. Dá um likezinho agora. Só pra ajudar o canal. O likezinho é tão importante. Eu vou falar a verdade pra você. Eu não sei nem pra que serve esse like aí. Mas todo mundo fez esse negócio. Falou que é importante, que é bom. Você é bom. Ajuda aí. Beleza? Dando likezinho aí. Não gostou? Pode dar um likezinho. Não tem problema, não. Pelo menos eu fico sabendo quantas pessoas não gostaram do review. E eu tento caprichar melhor na próxima. Bacana? Galera. Puxa vida. Que Deus abençoe sua vida. Muito mais ainda. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.